Agora, versário 1, vamos brincar de dançar e quando a música parar, vamos precisar, ó, ficar estátua, não pode se mexer, hein? Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, outro atrás, agora ninguém pode se mexer, estátua, desce, estátua. Um braço pra cima, um braço pra frente, cruzando as pernas, um para trás, agora ninguém pode se mexer, estátua. Que legal, versário 1, todo mundo dançando com a mamãe em casa, um beijão.